Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ilib. Ilib é uma técnica usada do laser, também de baixa potência, que auxilia na melhoria do quadro sistêmico como um todo. O que isso quer dizer? Vamos traduzir essa frasezinha. Na realidade, o processo do ilib, o cuidado que o ilib tem, é ativar todo o nosso metabolismo para controlar e melhorar o nosso quadro de respostas às alterações que nós temos. Antes, o ilib era feito como técnica mais invasiva, na radial, na veia, com agulha e a radiação era passada dessa forma. Hoje, o ilib não está mais invasivo dessa forma. Tem uma pulseirinha que você coloca e a caneta é associada nessa pulseirinha, colocada em cima da veia radial e essa radiação consegue passar e atuar nessas células, na corrente sanguínea, para ajudar sistemicamente, ou seja, no organismo como um todo, o cuidado geral. Então, a terapia sistêmica do ilib, ela promove uma melhoria geral da pessoa. Estamos falando aqui de tricologia, mas se eu melhoro a qualidade de sono, se eu melhoro a qualidade imunológica, se eu melhoro um conjunto todo, automaticamente o cabelo vai melhorar junto. Então, o ilib é aplicado para que esta condição, esse conjunto seja alcançado, de uma forma sistêmica, ou seja, no organismo como um todo. Aproveitem muito essa técnica de ilib, não apenas para o cabelo, mas para ter um bem-estar fabuloso. Vale a pena. Hoje, o ilib inclusive está sendo aplicado em processos oncológicos, para ajudar o organismo a se defender melhor nas terapias oncológicas pós-cirúrgicas, ou mesmo pós-químio, ou associando a químio, para ajudar o organismo a se defender dos danos que a químio venha a causar em células boas, porque ela precisa causar dano em células oncológicas. E aí, o organismo precisa se defender e eliminar esse processo e é nesta função que o ilib também tem sido aplicado. Nosso foco, tricologia. Ilib na tricologia, controle sistêmico e cuidado sistêmico como um todo. Vale a pena? Aproveite.